Olá, eu sou o Rutenio, o Rutenio Mota, eu sou ator do Piauí, sou da ABD, Associação Brasileira de Documentaristas. A gente, nesses dois, três dias que vamos estar junto aqui, estamos na construção da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que é, sem sombra de dúvida, muito importante por conta do saber. O saber é importante, o saber é cultural. O papel que o Ministério da Cultura vai desempenhar nesse quesito tem que ter referência a isso, ao saber. Porque, vamos pensar qual seria o alcance real do Ministério da Cultura hoje. Ele tem como intervir no Ministério da Educação, por exemplo, para que as escolas tenham a educação de falha dos povos indígenas, falam dos povos tradicionais, a literatura que hoje a gente diz nas escolas, isso é cultural. E quando você cria uma universidade dos movimentos sociais, você está dando espaço para que a gente saiba mais sobre os movimentos sociais. E isso é que importa hoje, porque a gente está disputando os valores, disputando patrimônios. E o valor que o povo negro tem, o valor que o índio tem, o valor que o caboclo tem, o valor que os quilombos, o valor que o Rio Grande do Sul tem, a cultura que tem em qualquer parte do país, que são diversas, que são individuais, tem que apresentar-se como valores, através das universidades. A Universidade da Caatinga, que a gente tem no Nordeste, a gente está desenvolvendo a Universidade da Caatinga, a Universidade do Povo Negro, e as universidades, a gente tem que tratar sobre essas questões. Música Legenda Adriana Zanotto